NERDES, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. O meu nome é Guilherme e você está assistindo mais uma redesenhação de um desenho antigo meu. Aí são artes do lobo, o último kizarniano, o flagelo da galáxia, the main man. Lobo, que é esse personagem infame da DC. E aí pessoal, eu estou tentando refazer mais uma vez esse desenho do lobo. Eu já fiz algumas coisas do lobo aqui no canal, tem algumas artes dele por aí. E esse aí de 2013 é uma das coisas, na verdade é um dos primeiros vídeos aqui do canal que eu fiz ainda no papel. E eu estava refazendo uma arte mais antiga ainda, que era de 2007. Então agora são 10 anos depois, eu voltei aqui para continuar esse negócio. Para para pensar, né? Qualquer melhora que você consiga ver nesse meu desenho novo, é interessante pensar que tem uma década entre uma e outra. E tudo aquilo que eu passei pelo meio do caminho está incorporado nesse desenho novo. E eu estava refletindo sobre todo esse tipo de coisa, porque é realmente incrível pensar que eu estou fazendo isso já faz 10 anos que eu estou desenhando e fazendo essas coisas. Então eu pensei em separar aqui para vocês 5 dicas que eu acho que vão te ajudar a evoluir aí no seu desenho. Pelo menos são algumas ideias interessantes, eu espero. Pessoal, primeira coisa é esse ponto da persistência. Essa ideia de que com o tempo você ganha mais experiência, né? Lógico, você tem que continuar desenhando, não é só esperar as coisas acontecerem. Mas eu acho que esse é um elemento fundamental. Se você não continuar desenhando, se você parar de fazer isso que você gosta de fazer, eu espero que você goste. Se você não gosta de desenhar, então eu não sei porque você está fazendo isso. Mas o tempo é um elemento fundamental aqui. E entender que todo o processo de evolução precisa de decorrência ali, né? Precisa de um tempo para que isso tenha espaço para acontecer. Nada acontece do nada, nada acontece num salto. Na verdade, você vai reparar nas suas melhoras, é literalmente quando passa algum tempo, quando passa alguns anos e você consegue fazer algo como isso daí. Que é recriar um desenho antigo, fazer ele novamente e ver como que você teria novas ideias para atingir aquele esquema. A experiência também vai dar para você algumas respostas que antes eram mais difíceis. Então, tipo, qual brush usar? Quantas camadas eu faço para esse desenho funcionar? Eu faço a cabeça primeiro? Eu faço o corpo primeiro? Eu faço tudo mais ou menos depois eu detalhando? Todo esse tipo de coisa você vai pegando com a experiência. Então, é inevitável que o seu desenho mais novo tenha alguma coisa mais bem feita do que o anterior. Mas é aquela coisa, só desenhar não é suficiente. Só fazer um monte de desenhos não adianta. Você precisa ter uma direção nisso daí. Você precisa, se você está criando exercícios, você precisa pelo menos de um padrão. Você precisa de alguma ideia para você ir ali atrás. E essa direção é a segunda dica. É procurar os fundamentos da arte, esses conceitos artísticos. Esses conceitos básicos que a gente sempre volta neles. É quase como se fosse a ciência ali do desenho. Tem a ver com anatomia, tem a ver com gesture, tem a ver com essa ideia de criar um desenho que tem essa aparência 3D, que tem esse desenho sólido, né? A perspectiva, luz e sombra, tudo isso são aqueles elementos de direção que sem eles você pode desenhar o que você quiser, que sempre vai ficar mais ou menos do mesmo jeito. Eu tinha um amigo que falou isso para mim uma vez. Ele falou, Gui, eu não entendo como você consegue ir melhorando com o tempo. Eu também desenho, mas o meu desenho não melhora, eu não fico melhor. E eu perguntei para ele na época, isso faz alguns anos. Eu perguntei, mas você desenha o todo dia? Ele falou, sim. E eu fiquei mudo, porque eu imaginei que se você estivesse fazendo vários desenhos o tempo todo, você iria automaticamente melhorar. Mas não é assim, você precisa de uma direção, você precisa almejar alguma coisa. Então, é esses fundamentos da arte que são isso para a gente. Como é que eu acho os fundamentos da arte? Eu acho que uma boa maneira de você fazer isso, talvez, é ir no Pinterest. O Pinterest é um lugar que tem essas coleções de imagens. Então, você pode procurar Art Fundamentals, ou Anatomy, ou Gesture, ou qualquer outra coisa assim, Light and Shadow. Procura esses ícones, procura esses nomes, procura essas coisas. Vai atrás de fundamentos da arte, ache o que tem lá dentro, faz essa pesquisa. Porque, realmente, ninguém vai fazer isso para você. Você precisa ir lá e ir atrás e precisa conquistar esse negócio, né? Essa que é a verdade. No final das contas, eu posso dar um milhão de dicas aqui. No final das contas, você vai ter que se mover, você vai ter que desenhar, você vai ter que sentar el popó, nel cadera, e fazer le desenho usando aí essas ideias e esses conceitos. O terceiro item, que é o que faz, eu acho que é um dos que mais faz diferença nesse desenho aí. Lógico, a persistência, o tempo e a direção de estudar as coisas certas são fundamentais. Mas o senso de estética ou o senso de estilo é muito importante para a sua arte também progredir em direções que não são só, vamos dizer assim, científicas, né? Ou exatas, que é tipo, a luz se comporta de um jeito. Você pode aprender isso e continuar fazendo desenhos feios. Ou se não forem feios, pelo menos sem graça ou sem energia. Então, encontrar os artistas que te influenciam. E não só um nome, tipo, estilo realista ou mangá. Para pra pensar, se você pegar um mangá mesmo, tipo, a coleção de todos os mangás que existem, Eu lembro de uma divisão clássica que era Shoujo e Shounen. Mas dentro desses dois, vamos dizer assim, grandes gêneros de mangá, tem um milhão de estilos diferentes de mangás, né? De estilos de traço mesmo. E a principal diferença entre esses mangás que causava essa diferença de traço não era um estilo próprio. Era o artista, né? Antes do estilo, antes do grupo estilo, tem o artista. Então, eu acho que vale muito mais a pena você ir atrás dos artistas que tem algo na arte deles que te agrada. Algo que você olha e fala, caramba, eu quero fazer isso no futuro. É esse tipo de coisa que eu quero fazer. Eu acho que isso vale muito mais do que você ficar correndo atrás de, Ah, eu quero um estilo. Qual que é o nome do estilo? Gui, qual que é o nome do estilo de arte que você faz? Eu não faço ideia do nome disso. Eu sei que é pintura digital, mas pintura digital, vamos dizer assim, é a técnica, né? É a mídia que eu tô usando. São os materiais que me permitem criar essas imagens. Não é o estilo. Eu posso fazer um monte de estilos com pintura digital. Então, eu tenho alguns artistas que eu gosto muito. O Max Greke, o Arthur Gimaldinov, o Mike Azevedo. Tem outros caras. O Goro Fujita. São todos nomes que, quando eu olho pra arte deles, eu vejo ali algo que eu gostaria de misturar tudo e fazer o meu ser alguma coisa parecida com aquilo. Se eu tiver, assim, 10% próximo dos caras, eu já vou estar feliz porque os caras são muito bons. Então, eu tenho esses caras, assim, literalmente, eu tenho colado aqui na minha parede o nome deles. É meio Arya Stark, né? Um negócio meio do mal, né? Não é tão assim do mal. Mas é literalmente pra me lembrar de quem são as minhas referências, né? Quem são aqueles artistas que fazem aquilo que eu olho e... Então, se você ainda não conhece esses artistas que são as suas referências, se você ainda não tem esse guia também de estilo pra você começar, pelo menos, a tentar ver aquilo que você gosta ou não de fazer, procura aquele site chamado ArtStation. É o lugar onde as pessoas vão pra chorar. Os artistas iniciantes vão lá pra chorar. Porque, realmente, é muita coisa. É muito difícil. A quarta dica é aprender a usar referências. Vocês viram que no começo aí, eu peguei a foto de um homem e copiei ela. E tentei colocar ali um lobo. Mas ele tava muito sem graça. E eu vi que esse era um dos problemas do meu segundo desenho de 2013. Ele não parece o lobo. Parece um cara pintado com a maquiagem do lobo. Então, eu mudei isso um pouco nesse outro. E tentei adicionar todo aquele estilo. Mas eu tô usando todas as referências daquela imagem que eu tinha copiado antes. Então, usar referência é conseguir captar ali outras coisas além dos formatos e das linhas. Talvez seja a essência. Ou o que faz aquele grito parecer um grito. Tudo isso é interessante de você tentar buscar. E a última dica, pessoal, é copiar para estudar. Absorver pra você conseguir lembrar depois. E esse lembrar depois também é importante, né? Vocês viram aqui naquela série de cópia e aplicação. Que é uma das dicas que eu peguei com o Mike Azevedo. É justamente isso. Você copia as coisas. Você copia a anatomia. Você copia o rosto humano. Você tenta reproduzir. Pra você conseguir, literalmente, grudar isso na sua cabeça de alguma forma. Pra você poder relembrar depois. E por mais que você tenha que, em última instância, pegar uma referência de algum lugar. Pra fazer um rosto humano mais fiel. Quanto mais vezes você copiar. Quanto mais vezes você pensar sobre essas coisas. Mais fácil vai ser de você criar um rosto mesmo com referência. Essa que é a questão. E aí, pessoal, no finalzinho desse desenho, vocês viram que eu passei por um monte de coisas. E eu tô colorindo ele agora. Porque eu lembrei que eu tenho uma outra arte do lobo. Que também de 2013. Que eu fiz refazendo esse do meio aí. Só que com pintura digital. Então, eu vou trazer aqui no final pra vocês a versão colorida. E a versão peto e branco aqui desse nosso lobo. E eu adorei fazer esse desenho. Foi muito legal. Eu adoro quando eu posso ter essa chance aqui do canal. De fazer um desenho simplesmente pra me divertir. E pra botar algumas coisas que eu sei em prática. E esses são os nossos lobos. 2007, 2013 e 10 anos de uma trajetória artística. E já temos aqui, em 2017, esse lobo remasterizado. Se você também quer começar a pegar firme com essa parte de estudar a pintura digital. Eu tô montando o meu primeiro curso de pintura. O pessoal aqui do canal que acompanha já sabe. O link pra você ganhar o cupom de desconto do lançamento. Tá aqui na descrição. Ou na anotação que você pode clicar aqui no vídeo mesmo. E a ideia do curso é realmente trazer um pouco desses fundamentos. Fazer essa introdução. Especialmente na parte de luz e sombra. Que é uma que eu acho muito importante. É isso aí pessoal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e falou.